Música Camila Morgado, Vera Rose e Antônio Petrim estão na peça Palácio do Fim, que tem direção de José Wilker. E a TV Guia conversou com essas feras do Teatro Brasileiro. Você assistiu essa peça há três anos em Nova York, né? Eu queria que você contasse quais foram os aspectos que te motivaram a montá-lo aqui no Brasil. O primeiro aspecto que me motivou foi a teatralidade do texto da Judith Thompson. Ela conta sobre uma guerra no Iraque, sobre acontecimentos que até são de conhecimento de todo mundo, que saíram nos jornais, etc. Mas a forma como ela narra essas histórias é de uma beleza, é de uma preciosidade, é de um encanto que me ganharam. E eu achei que devia fazer essa peça aqui no Brasil. Até porque acho que, pelo modo como ela trata do assunto, ele diz muito respeito a nós também aqui. Ela dialoga com a realidade brasileira porque ela dialoga com a brutalidade que há no ser humano. A gente vê o espetáculo do brutal diariamente aqui entre nós, lamentavelmente, vê. E ela fala disso, ela fala disso. Fala de uma forma poética, fala de uma forma terna, fala de uma forma não, digamos, banal. Mas fala. Eu acho que um pouquinho essa coisa do que uma guerra inconsequente, no caso do Iraque, o que pode acontecer com essas três visões? O cientista, a iraquiana, que está vivendo a situação, e a soldada de Abu Ghraib, americana. A minha personagem é a que fica, é a que está sofrendo a consequência daquela política enlouquecida, né? E realmente ela enfrenta o problema da tortura. Não só a tortura pessoal, como a tortura dos filhos. Isso foi muito difícil, tentar criar um personagem sabendo que ele tinha cometido todas aquelas coisas bárbaras e deixar ele existir, dessa forma troncha que é a Lindy England. Em princípio eu não queria ir para o Rio de Janeiro fazer a peça, porque eu sou paulista, moro aqui e tenho tudo aqui. Quando veio o texto, meu Deus, eu falei, por que eu não vou fazer essa peça? Porque essa peça é tudo que eu gostaria de falar. Além, no caso, de eu ser dirigido pelo Zé Wilker, com o qual eu nunca tinha trabalhado, mas ele é uma personalidade. Hoje, provavelmente, eu me arrependeria profundamente se eu não tivesse aceito, né? Porque foi realmente uma escolha acertada e da qual isso me acrescenta, na minha longuíssima carreira, algo. E isso que é maravilhoso no ator. Sempre tem um momento a mais para te acrescentar na vida. Venha ver o Palácio do Fim. É um momento de teatro que acho necessário, imperdível. Eu estou te esperando. Tchau. Tchau. Tchau.